Tristeza não tem fim, felicidade sim, tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a bruma que o vento vai levando pelo ar, voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. De rir, de pirata ou jardimê, pra tudo se acabar na guarda-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de ovário numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve cida, e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, passando, em busca da madrugada, fale baixo, por favor. Pra que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim.